Tango, tango, tango é de carrapicho Joga o Joãozinho na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga a Maria na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga o Antônio na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga a Aninha na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga o Zezé na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga a Joana na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga o André na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Joga a Beatriz na lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Tira o João da lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Tira a Maria da lata de lixo Tango, 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 é de carrapiço Tira o Antônio da lata de lixo Tango, tango, é de carrapiço Tira a linha da lata de lixo Tango, 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 é de carrapiço Tira o Zezé da lata de lixo Tango, 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 é de carrapiço Tira a Joana da lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Tira o André da lata de lixo Tango, tango, tango é de carrapicho Tira a Beatriz da lata de lixo